O Fora de Campo está de volta na TV Inter e neste primeiro programa nós vamos mostrar a intimidade de um jogador que está dando o que falar, já caiu nas graças da torcida colorada. Leandro Damião, o artilheiro colorado. Vamos aqui invadir a residência dele. Oi, tudo bom Damião? Podemos entrar? Tudo bom? Tudo bem? Vamos conversar então, aqui invadir a residência do Damião. Bom, eu já estou aqui na sala de estar do apartamento do Damião. Obrigada por receber a TV Inter antes de mais nada, Damião, porque eu sei que não é fácil, eu sou meio tímido, não gosto de ter essa invasão de privacidade, mas é por uma ocasião especial para a gente fazer um programa especial para o nosso torcedor, especialmente para o sócio internacional. É, com certeza, né? Internacional, sabemos da força que tem. E a TV Inter sempre vem vindo aqui, vocês, eu conheço todos desde quando eu cheguei da base. E vamos fazer essa matéria e vamos ver o que vai dar. Não, vai dar coisa muito boa, muito boa. Damião, vamos começar então do princípio, né? Lembrando um pouquinho da tua trajetória, mas lá no teu berço mesmo, na tua família, como é que era o Damião pequenininho? Tu é natural de onde? Eu nasci em Jardim Alegre, Paraná interior, bem distante da capital de Curitiba. E de lá eu fui para São Paulo, com 4 anos, meu pai e meu irmão. Mas minhas tias me criaram em São Paulo e lá que eu fui crescendo pouco a pouco. Ah, e o que tu fazia quando era criança? Como é que era a tua diversão? Era uma criança qualquer, pegava bola, estudava também. Era bem na escola, assim, né? Brincava bastante. Era uma criança normal, não tem o que falar muito de... Vamos dizer assim, a pessoa, a criança que sonhava, tentava buscar o máximo que queria. E tu tinha o teu irmão mais velho, né? E aí, como é que era a relação com eles? Tinha aquela coisa de irmão que briga daqui a pouco, um xingou o outro, ele te dava muita bronca? É, quando eu era pequeno ele era maior, né? Eu era mais chato porque era o menor, então sempre ele estava brigando essas coisas, enchendo o saco, falando com meu pai. Mas depois que cresceu também, depois a partir dos 12 anos, já se juntamos, já vimos a força que nós damos para o nosso pai, né? Por sermos filhos dele. E graças a Deus, hoje nos damos super bem. E o teu pai é o seu natalino, né? O responsável, aquelas comemorações todas que vocês estão acostumados a ver para ele, né? Com o bigode, né? O tradicional bigode. É o apelido dele esse? É, em São Paulo, desde uns 3, 4 anos, colocaram esse apelido nele, por causa do bigodeão dele, né? Todo mundo já viu já e eu tento fazer comemorações para ele, para minha noiva também. Ele é uma pessoa que, que nem eu falo todo dia, não tenho palavras, é um pai que me ajudou muito quando eu não podia vê-lo, mas ele trabalhou muito para me sustentar e graças a Deus me deu uma vida boa e hoje eu espero também retribuir bastante para ele. Pois é, ele era caseiro, né, Damião? Como é que era a vida? Ah, ele era caseiro e trabalhava de segunda a segunda e só via eu e meu irmão de domingo. Ah, ele morava no serviço separado de você? Não, só que é que ele saía às 7 horas da manhã e nós estávamos dormindo. Ah, sim. Ele chegava, já era 9 horas da noite e nós já estávamos dormindo. Já estava dormindo também, não se vinha. Então não tinha como se ver muito. Aham. Mas estava ele lá ralando para que hoje você pudesse estar numa condição melhor. E foi ele até que te apoiou, né, Damião, a seguir nesse caminho do futebol, né? É, com certeza. Quando era para mim ter ido para Santa Catarina, eu ficamos esperando o rapaz que ia me levar para Santa Catarina até meia-noite. E ele querendo que eu... Eu falando para ele, pai, vamos embora, não vai aparecer mais ninguém para levar a gente. Não, mas ele falou que vai estar, filho, vamos esperar. Aí ficamos até meia-noite, daí quando nós estávamos para ir embora, a pessoa chegou e quer me levar para Santa Catarina. Que horas que eles tinham marcado com o centro? Eles tinham marcado comigo 5 horas da tarde. Nossa! É para ver se tu estava com vontade mesmo de ir jogar, né? Aí meu pai ficou meio nervoso com a pessoa, assim, mas momentaneamente ele me deu força para me estar seguindo lá. Sabe como que a luta lá em Santa Catarina foi? Ele me ajudou muito e graças a Deus eu estou dando oportunidade de estar dando uma vida melhor para ele. Enquanto eu puder ajudar ele, eu vou fazer o máximo possível. E nessa época tu foste sozinho para Santa Catarina, Damião? Fui sozinho. E aí como é que foi ficar longe? É complicado, né? Já tinha 4 meses, já com a minha noiva também em São Paulo, já de namoro. Ficou, vamos dizer assim, era triste porque é a primeira vez que eu saí de casa, né? E cheguei no meio de um monte de jogador e eu nunca tive isso de ficar em grupo de jogadores e treinar diariamente. Sempre jogava de final de semana e na semana estudava. Então, para mim era muito, vamos dizer assim, eu tinha que vencer de qualquer jeito, tinha que trabalhar como sonho de qualquer pessoa. Então, graças a Deus, eu perseverei bastante, apoio da minha noiva, do meu pai, da minha família e graças a Deus as coisas estão acontecendo do jeito que esperava. Você tinha quantos anos nessa época? Tinha 17. 17 anos. E aí, diferente, né? Até, na verdade, contrariando todas as regras do futebol, né, Damião? Porque geralmente o menino, para vencer no futebol, tem que começar desde muito cedo, da base, das escolinhas e você não passou por nada disso, né? Começou lá, era futebol mesmo, da base, é como a gente diz, né? Era só brincadeira, aquela coisa que é para distrair, né? No final de semana e na semana eu estudava. Mas aí, graças a Deus, fui trabalhando pouco a pouco lá no 15 de outubro, onde eu comecei em Santa Catarina, fui para o Ibirama. E do Ibirama, tive a oportunidade de vir para o Inter e, quando eu tinha três meses de contrato de empréstimo, soube aproveitar o máximo possível, agarrando aqui, lutando bastante. E, graças a Deus, hoje eu tenho um contrato longo com o Inter. Mas já era uma coisa que você queria desde cedo, desde antes desses 17 anos, ser jogador? Já, já, desde os sete anos, como eu falei na última entrevista que eu dou, a bola com o meu pai, com sete anos, ele me entregou uma bola. Aí começou a brincar, me levou para o campo e foi indo, quando eu estava vendo, eu já estava misturado no meio dos jogadores e indo ao estádio com o meu pai, assistindo os jogos. Foi uma coisa muito rápida. Tá, e por que que nessa época você já não participou de escolinha, não chegou a fazer treinamentos? Porque, vamos dizer assim, não tinha quem me levasse muito também para a escolinha, né, porque eu era novo, meu pai também trabalhava de semana e eu também estudava, né, ele procurava deixar eu mais para os estudos, então... Também não tinha, eu já fiz teste, fiz teste em São Paulo, essas equipes de São Paulo todas, só que em Peneirão e não passei, então... Lembra quantos testes que tu fiz, né? Ah, já fiz muitos testes em São Paulo mesmo. E não, e não, e não. E não, e era não, e eu saia triste, chorava, meu pai me dava força e isso acontece, porque é bastante coisa de indicações, né, que é clubes de São Paulo. Mas faz parte, graças a Deus, hoje aqui no Inter eu estou conseguindo manter o meu sonho. E aí onde é que foi que tu ganhou o sim, que tu tanto esperava? É, foi quando eu fui passando Catarina, né, que fiquei esperando até a minha noite. Teste de perseverança. Perceberia bastante e lá, até lá eu recebi um não, mas eu cheguei, conversei com o treinador, 30 dias, eu não era acostumado com o gramado também, essas coisas. Treinava sempre em Terrão em São Paulo, barrão, tinha como, era triste, mas... Sem chuteira, sem nada, meio... Tinha chuteira, né, mas era aquela chuteira também, vamos dizer assim, né... Não era pra isso, aquela coisa, né... Daí eu cheguei lá em Santa Catarina, era um clube, clube amador ainda, e eu também ganhava, era 100 reais por mês com uma ajuda de custo. E... E era gramado, e o treinador falou, pô, você não consegue parar em pé, não sei o que, eu falei, pô, não sou acostumado, não tem como. Daí ele me deu umas 30 dias, e graças a Deus, esses 30 dias que ele me deu, me ajudou bastante pra habituar o gramado, ao sistema tático, aos treinamentos no dia de semana, e graças a Deus, deu tudo certo ali. Valeu o crédito. E aí depois, então, apareceu o Internacional na vida, como é que foi essa vinda pro Internacional? Teve um jogo aí, as aparições, se fizer, já tava goleador do campeonato, né, Damião? É, foi uma coisa bastante rápida no Júnior, né, que quando eu cheguei, fui aprimorando com o Ortiz, meus fundamentos, e graças a Deus no Júnior também me destaquei, fui disputar campeonato na Europa pela primeira vez com o Inter, e fomos campeões, onde fui artilheiro também, e aqui também no campeonato, no campeonato regional também, fui artilheiro, pelo time B, e de lá eu fui pro... Fui artilheiro profissional com o Fossati, né, que foi a oportunidade que ele me deu de estar jogando na Libertadores, estar num grupo da Libertadores, estar escrito, infelizmente não joguei com ele, mas sempre tava acompanhando o time, tava lá de fora, mas sempre apoiando, e graças a Deus na final da Libertadores foi um momento que... Nossa, apoteose, né? Um momento único na vida que a pessoa para com um atacante, todo atacante sonha em fazer um gol aí, mas numa final ainda. Numa final, importante. E sabendo que aquele ali foi um grande arranque pra mim, uma motivação a mais, uma grande experiência de estar jogando no Libertadores. E essa preparação que tu disseste que fez com o Ortiz foi fundamental, né, porque como se eu não tivesse aquela base, tu precisava realmente dessa questão ali de ter alguém que te puxasse mais nessa parte pro teu crescimento, né, porque tu não teve isso antes, como todo menino tem, né, Damião? É, como no Ibirama, quando eu discutei catarinense, eu fiz gols, tal, mas era jogador de raça, de brigava, ia a bola entrar, batia, entrava, só que aqui no Inter foi com o Ortiz, um trabalho excelente, que recomendo a qualquer clube ter um treinador como ele, que faz um grande trabalho aqui no Inter, me ajudou bastante. São coisas e fundamentos pra atacante, né, ele fazia fundamentos pra posições, eu como atacante, ele fazia. E foi me adaptando ao jeito dele, ele falava, pô, você tá cansado, quer parar? Não, vamos trabalhar, cada dia tem que buscar. E era bem cedo da tarde, o horário só opina, né? Era aquele calorão, mas não tem isso, tem que saber que aquilo ali vai fazer bem pra gente, jogadores, e graças a Deus ele me ajudou muito, eu agradeço a ele, sempre falei, não tenho vergonha nem de falar que foi ele que me ajudou aqui no Inter. Essa parte de fundamentos, o atacante que chegou aqui não tinha muitas condições de, vamos dizer, de fundamentos, e ele me ajudou bastante, só tenho a agradecer a ele e também aos outros treinadores. Bom, e agora você tá começando a colher esses frutos, né, Damião, de todo o trabalho, que veio ler desde lá da tua infância a vontade de querer ser o jogador de futebol, ouvindo não, não, não. E agora tá aí, artilheiro do Internacional, destaque. Hoje a gente tá gravando essa entrevista no dia 31 de março, no dia depois do jogo pela Libertadores da América contra o Jorge Wilstermann. O Damião tem 45 jogos e 25 gols marcados. Damião dá uma média de 1,8 gols por partido no Internacional. Não é qualquer atacante que tem essa média, né? É, graças a Deus as coisas estão acontecendo como esperaram, né? Nós trabalhamos bastante na pré-temporada também pra poder estar entrando esse ano com o titular e firmar também. E trabalhando, buscando cada dia mais, tá aumentando essa média, tá ajudando o Inter também na frente, brigando bastante. pra podermos continuar com essa média de título que o Inter tem por ano, né? Bom, então tá. Agora a gente já falou da parte profissional. Vamos entrar um pouquinho na parte do Damião. O que o Damião gosta de fazer? Você gosta de música, né, Damião? É, eu gosto de música, pagode, sertanejo, essas coisas. É, gosto de tudo, né? Não tenho o que reclamar também aqui em casa. Tá, mas e naquelas rodas de samba que tem ali no vestiário, antes, o pessoal que toca padeira, aí não entra, né? Não, não, não. Eu tento cantar ainda, assim, dançar, mas... Não é o forte. Não é o meu forte, eu já tentei já muitas vezes, peguei pandeira na mão, mas... O que que faz com isso? Eu peguei assim, eu falei, pô, não entendo isso aqui, isso aqui acho que é japonês pra mim. Não tem como, isso faz parte. O negócio é ficar ouvindo e tal, mas qual é o que que tu mais gosta de ouvir? Qual é a banda, o grupo que tu mais gosta? Ah, eu sempre disse, exalta a samba, né? Todo jogador gosta, não tem como falar. Eu gosto bastante deles. Tem, qual é a música preferida? É a música que eu pedi no Fantástico, né? Que é, que conta um pouco do crescimento da favela e tal, que é, vamos dizer assim, que eles fizeram junto com o Racionais, que é um grupo que também é da onde que eu me criei em São Paulo. Que eu me inspiro bastante nas coisas que eles falam. Tá certo. Além da música, Damião, o que que mais tu gosta? Ah, videogame. Coisa de... Videogame. Ah, garoto de 21 anos, eu sou novo, então eu gosto de videogame, ver DVD, ir pro cinema com a minha noiva, programas familiares, não procuro sair pra balada, essas coisas, prefiro deixar isso pra outras pessoas. Tem tempo de tempo, né, Damião, pra se preocupar com isso, já tá arranjado, já tem uma noiva. Já tem um bom emprego, né? O que que tu quer, né? Procurando coisa ali fora, já tá bem encaminhado, né? É, me concentrar no Inter também, esses jogos aí que é mais importante. E procurar ao máximo, me dedicar dentro de campo e fora de campo, aproveitar o momento que eu posso ter com a minha família. Tá, então tá. Então vamos falar do videogame, né? Que é uma das coisas que o Damião gosta de fazer. Eu não entendo absolutamente nada de videogame, mas ele vai botar um jogo aqui pra nós jogarmos, né, Damião? Então, explica o que que é, então. Jogar tênis, é, Nintendo Wii, é um jogo bem legal aí que eu pratico com a minha noiva aqui. Pratico assim, né, treino, né, porque com ela não dá graça, né? Ô, Nádia, vem aqui um pouquinho, Nádia. Ele tá falando o tempo inteiro da minha noiva, da minha noiva, o pessoal tá perguntando, mas quem é a noiva do Damião, meu Deus? Vem aqui passar pra gente, vamos, porque ela, na verdade, é ela que joga contigo. Eu não entendo nada disso, ela até me emprestou aqui o... Tudo bom, Nádia? Na verdade, tudo bem. Me explica, então, que é a parceira dele, tu já tem até o bonequinho ali. Tem, a bonequinha ali é minha, o controle rosa é meu, a gente pratica, assim, de vez em quando, o tênis e o boliche. Tá, então, antes de vocês começarem a jogar, porque daí eu não vou jogar, tu vai jogar com ele, porque tu já sabe. Não, tu já sabe, eu não sei jogar, eu vou fazer fiasco. Mora, ensina pra ela. Não, eu vou fazer fiasco. Mas me diz aqui, então, como é que é o Damião em casa? Vocês já estão junto bastante tempo. Cinco anos. Cinco anos. Como é que é? Não é fácil ser um noiva de jogador de futebol, vamos combinar, né? Vamos combinar, não é fácil, não é fácil. É complicado, ele fica muito tempo fora, muita ausência, muita concentração. Aí tem toda aquela coisa dentro de campo, ele fica meio desligado dentro de casa, de vez em quando, pensando no jogo. É bem, bem difícil. E quando acontece, como aconteceu no jogo de ontem, ele aparece aí com um machucado e o coração, como é que fica? O coração fica apertado, né? Fica apertado. Esse, ele machucou, tomou uns pontos. Outro dia ele chegou em casa com o olho roxo, chega todo arranhado. E aí? Tudo bem, né? Vou fazer o quê? É a profissão dele. Os zagueiros lá pegam ele, tadinho. E agora, a pobrezinha estava me contando, eu já disse pra ele, imagina, pra ela não deve ter sido fácil. O casamento estava previsto pra abril, agora já vai ter que ir pro final do ano, Nádia. Por causa de competição não é fácil, né? Não, não é fácil. Já é a terceira vez que a gente cancela, na verdade. Pô, Damião. O casamento era pra ser em janeiro do ano passado, em maio do ano passado, em dezembro. Não, em janeiro e em maio. Dezembro não dava por causa do Mundial. A gente ainda cogitou a ideia de ser em dezembro, mas não dava. E aí, agora estava tudo arrumado, tudo arrumado, tudo feito pra dia 23 de abril. E tivemos que cancelar de novo. E aí foi pra 7 de janeiro. Que é a única data. Bah, Damião, olha, tu tá ganhando tempo, hein? Eu acho que... Tá ganhando tempo, tá indo, hein? Eu também acho que ele tá conversando lá, mudando as datas dos jogos pra ganhar um tempinho a mais. Meu Deus. Bom, mas agora vamos combinar que 7 de janeiro vai passar, né, Damião? Três vezes já de jado deu, né? É, é as férias, né? É férias. É férias, então não tem desculpa que tem brasileiro. Só não vamos poder inventar agora também amistoso em seleção, né? Porque agora ele é da seleção também, né? E aí? Eu ligo pro Mano, a gente começa. Não, não tem condições mais, não tem. A moça do meu buffet, eu já liguei pra ela agora, semana passada. Ela falou assim, mas tu vai cancelar de novo? Eu falei assim, vô, não tem condições. O que que eu vou fazer? Ou eu caso sozinha? Não, não. Caso sozinha. A distância, já vi casamento à distância. É, eu vou ligar o webcam, né? É isso, eu pensei nisso também. Um telão, tipo, só pra ele dizer o sim. Meu Deus do céu. Mas então tá, tu não vai jogar? Não, não, tu joga. Tu joga no meu lugar. O Damião vai ter que me explicar, então. Vamos fazer o fiasco, então, na TV. Vamos lá. Dá o controle rosinha pra você. Controle rosa, olha que coisa bonita. Personalizado. É. O que que você faz, meu Deus? Você faz só, aqui, ó. Pra levantar a bola, eu que vou sacar. Eu sou desse lado, você é desse lado. Entendeu? Você é desse lado de baixo aqui. Eu controlo por esse lado que tá de baixo. Aí é só isso aqui, ó. Levanta e bate. Aí eu bato. Aí você bate. Você olha aqui do lado. Olha que bonitinho, olha lá. Ponto pra você. Ponto pra mim? Como você não ia jogar? Ó. Vai, eu que vou sacar. Eu que saco primeiro, né? Tipo, eu levanto e bato. Você olha esse lado. Você tá aqui, ó, com o meu jogador ali. Só que você olha aqui, ó. Tá, eu olho lá. É, porque lá é você. Então, você olha esse lado, eu olho esse lado aqui. Eu só levanto e bato. Aí quando tiver chegando a bola, você bate. Aí, ó. Bola, não, eu jogo. Olha, bem. Quase. Bom, agora a gente tá vendo a parede do Damião. Umas relíquias, né, Damião? Conta pra gente o que são essas camisetas importantes. É. Aqui embaixo tá a da Libertadores, né? Essa é da final? Isso. Essa aqui foi a da final que eu fiz o gol lá. Tem até a medalha aqui. A medalha. Também a faixa de bicampeão, né? Foi um momento raro na vida, né? Essa tu não quis trocar com ninguém, né? Depois do jogo. Na hora veio a torcida querendo arrancar, o jogador querendo arrancar. Não dá, né? Falei, não, não tem como, tal. E essa camiseta aí, tinha que fazer um quadro pra ela, né? Como essa aqui também, essa aqui da seleção também. Também vai ser inesquecível, né? Tem a assinatura de todos os jogadores. Tem o Mar, o Júlio César, o Mar. Tá o Mano lá em cima também, o técnico. Tem que deixar o técnico lá em cima. Claro, né? Fazer uma moral, né, o Damião? É de todo mundo aí. Também o boné que nós ganhamos. Cada jogador ganha um boné por clube. Cada colocação. Tu esperava, Damião, já ir e já de cara usar a 9? Tipo, é a moral que te deram, hein? É, foi uma coisa rápida, né? Todos já falaram, né? Ele tá usando a 9. Mas como aqui no Inter eu tenho essa vocação de usar, de tá muito bem, então eu tinha que fazer uma coisa, continuar o meu trabalho que eu tava fazendo aqui no Inter, né? Então, graças a Deus, pude ir e fazer um bom jogo também e poder representar também a massa colorada lá também. Não, foi um grande jogo. Com certeza, você deixou marcado, o Mano ficou com aquela pulguinha. Com certeza, atrás da orelha, olha esse aí, vai ter que ir. E olha, já tem Copa América agora aí, né? Isso. Tem Copa América em julho, depois tem Olimpíada do ano que vem. Pelo menos Olimpíada a gente vai... Tem que estar o Damião na Olimpíada. Tem que estar. O Brasil nunca ganha a Olimpíada, que isso, né? Trabalhar pra isso. Ah, tá louco. Agora eu quero dar uma voltinha por aqui. Vamos por partes, né? Olha que coisa mais bonitinha. Quem é que faz aqueles coraçõezinhos? Que coisa mais bonitinha. Isso aí que foi eu, quando minha noiva tava dormindo, daí eu tava saindo pra concentrar. Aí eu fiz uns homenagens pra ela, porque eu te amo aí, em todas as paredes aqui na porta. Gente, ele é romântico, Nath. Fazer ladeira. Ele é romântico, gente. Olha que coisa linda. Tem que fazer uma graça, né? Senão... É, tô. Tem que compensar a ausência, né? E as rosas também. Olha só. Mas é sempre assim, então, Nath, meu. Vai cativando, cativando o amor, né? Não pode deixar pra trás. As fotos ali também, tem a foto dele com ela. Eu te amo, olha. Tem aquelas fotos também ali de cima, do Inter. Esses quadros aí, como é que tu faz? Quem é que tira essas fotos pra ti? Eu assino os treinos, o pessoal vem e me entrega, tal. E aí tu vai guardando. Já deve ter o teu coração, né, Nath, meu. Tem bastante coisa. Vai? Aqui tem umas coisas também que eu guardo. Vamos ver. Ah, tá. De a chuteira da final, né? Da Libertadores. 18 do 8, 2010. E uma luva que o Pato me deu. O Pato Modanzeiro. Ah, querida. Me deu pra guardar de coração. Se aposentou no jogo? Sim, se aposentou no Inter. Tem a bola também do Mundial. Aquela bolinha pequenininha eu tenho, Damião. Aquilo também igual. Ah, essa aqui é a Jabulani, né? A Mini Jabulani eu também tenho. Uma a gente tem um junto, então tem igual. Aí tem esse quadro aqui também que... Ah, esse aí tá bonito. Vamos? Pode ir que eu vou puxando aqui. Esse é bonito. Esse foi do gol da final, né? Esse aí. Meu nome aqui. Esse foi o da final aqui. Assim que acabou o jogo, tem como se averiguar e chorar. Que coisa, né, Damião? E lindo, né? O estádio lotado, né? Aquela coisa. Estádio lotado, a massa gritando e aquela coisa. Quando viam... Aqui no quarto, mais fotos. Ah, a gente guarda bastante, né? Corações de tudo que a gente passa. Eu mesmo aqui tenho bastante fotos que eu era o time B, do Inter. Que também foi uma época importante, né, Damião? Bem importante pra mim estar no Inter hoje. Bem assim. Uma época que ajudou bastante com os jogadores também que tinha. Um esforço de Gramado. Um lugar que nós estamos conhecendo aqui também. Pois é, vocês gostam de viajar, assim? Pra onde que vocês gostam de, tipo, preferem praia? Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos gostando mais de Gramado, né? Gramado é um frio, gostoso de ficar. Passar uns dias lá, se puder. Uma coisa excelente. Praia também. Gostamos bastante. Onde tiver pra ir, na hora nós decidimos e já vamos. Ah, é bom. Acho que é bom, né? Não tem que planejar muito, tá com vontade. Tá pensando, deu vontade. Né? Acorda, deu vontade. Ah, vou lá hoje. Não, mas não dá pra planejar. Nunca tem data, a gente não sabe quando tem folga. Então, não dá pra planejar. Então, a gente decide, assim, em cima da hora e vamos embora. E ela vive na emoção, assim, viu? Eu sim. Gente, esses dias foi pra praia, decidimos que hora, que hora, amor. Meio-dia e fomos pra praia e deu. Vai lá, puxa um pouquinho e depois já volta, que outro dia a gente tem treino. É corrida a vida. Mas que bacana. Vamos conhecer, assim, um pouquinho esses bichinhos, todos são teus, né, Nádia? São todos meus. Não, o Damião não tem bichinho de pelúcia, não vou te fazer isso, né, Damião? Não são da Nádia, né? Não, são todos meus. É que cada um é uma data, são pessoas... A maioria que me deu foi o Leandro, aquele ali que me deu foi minha mãe, aquele ali foi Andressa, uma amiga minha. Qual foi o primeiro que ele te deu, tu lembra? Primeiro foi esse. Aquele que ele me deu, a gente tinha um mês de namoro, que foi no Natal. Gente, olha... Eu vou dizer que o homem gosta de dar sapinho, eu também ganhei o sapinho, só comi o maiorzinho um pouquinho, também foi no Natal. Eu não era risada, agora ele não dá mais. E aí ele me deu esse, eu sei até a ordem de todos, na verdade, mas esse foi o primeiro. Ai, que bonitinho, ele é muito romântico, viu? A gente já pode ver isso, eu fiquei encantada, né, um outro lado do Damião. Vamos voltar pra sala, então, pra gente se despedir aqui da bagunça que a gente fez na casa do Damião. Muitos fios, muita... Muita coisa, a gente realmente fez uma zona, aqui ó, todos os lados, viu, Márcia? Olha a coisa querida. É um exemplo, viu, pra quem tá vendo agora, os homens que tão vendo é um exemplo, viu? Isso, o coraçãozinho por toda a casa, né? Muito, muito amor, muita, muita paixão. E eu desejo aqui, no nome de toda a TV Inter, que vocês continuem sendo muito felizes, porque deu pra... Tá mais do que provado aqui que vocês são um casal muito feliz, estão muito tempo juntos, eu tenho certeza que vão prosperar muito. Um pouquinho mais de paciência, né, Nádia? Nádia, mas dia 7 de janeiro eu vou torcer por ti, tá? Eu vou cobrar ele também, lá nos treinos, vou dizer 7 de janeiro, Damião, 7 de janeiro não muda mais. 7 de janeiro não dá pra mudar mais, 7 de janeiro. Mas a pessoa do buffet falou que é a última data. Nádia, é a última data que a gente muda. Não tenta mudar de novo. Falei, não, tudo bem, 7 de janeiro. Tá, vamos cobrar também, tá, Damião? E a gente deseja também muito sucesso, mais ainda, porque eu tenho certeza que tu tem uma estrela, não é à toa que um jogador na idade que tu tens tão pouco tempo, né, já consegui brilhar como você tá brilhando com o Internacional. Recém começou o caminho na seleção e eu como brasileira, como apaixonada que sou também pela seleção, vou ficar torcendo muito pra que tu estejas aí nas próximas competições defendendo também a nossa amarelinha. E muito obrigada por nos receber aqui na tua casa. Foi um prazer, assim, uma alegria muito grande receber, receber não estar aqui na tua casa. Muito obrigada, Damião. Eu que agradeço. Vocês aí da TV Entre são sempre bem-vindos aqui na minha casa, porque como eu cheguei no Inter e vocês me receberam muito bem, eu que agradeço vocês. Valeu. Então tá, o Fora de Campo de hoje termina aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.